Fala aí galera, quem tá falando aqui é Pablo do canal CR Venho aqui pra informar vocês que agora em outubro vai rolar o Interclubes no Gonzagão, dia 23 de outubro É isso aí galera, venho aqui pra informar desse evento que vai rolar Logo mais postarei vídeos falando de valores de ingresso, tudo Mas é isso aí, venho aqui pra informar também a galera que mora no Eduardo Gomes Precisou de motoboy? Motoboy Andrade É isso aí galera, valeu, aquele abraço pra galera que gosta de carro rebaixado E pra galera também da bike rebaixada, aquele abraço E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri